Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje eu vou mostrar pra vocês de maneira simples e rápida como simular uma venda pelo aplicativo do PagBank barra PagSeguro. Se você tem uma maquininha configurada pelo PagBank, ou ainda você pretende adquirir uma maquininha e quer simular as suas vendas pra ver o quanto de taxa o banco toma de você, ou ainda, o quanto de taxa você deve repassar ao seu cliente, saiba que é muito simples e fácil fazer isso pelo aplicativo. Então nós vamos até o app do PagBank, vamos abrir o app e entrar com o nosso login. Caso você não tenha cadastro no PagBank, é bem fácil de fazer o cadastro e aí você consegue ter acesso à plataforma. Por aqui, na página inicial, nós vamos até a opção Vendas, no canto direito, inferior. Clicando em Vendas, nós vamos até o bloco Simulador de Vendas. Clicando em Simulador de Vendas, há duas opções pra você escolher. A primeira é quanto você quer receber e a segunda, quanto você quer cobrar. Nós vamos escolher a opção Quanto você quer receber. Vamos clicar então em Quanto você quer receber. E aí nós vamos digitar o valor. Por aqui nós vamos digitar o valor bruto que nós queremos receber. Aliás, perdão, o valor líquido que nós queremos receber. E eu vou usar como base um valor de R$100. Vamos clicar em Continuar. Por aqui nós vamos definir o meio de pagamento, se o pagamento vai ser no crédito ou no débito. Nós vamos deixar a opção de crédito. Depois, o tipo de venda, se nós vamos vender com maquininha, venda online ou digitada. No caso de venda online e digitada, você pode vender sem a necessidade de uma maquininha configurada. Você pode cobrar o seu cliente, o seu amigo ou o seu parente via link. Nós vamos deixar a opção Venda com Maquininha por aqui. Depois, nós vamos na opção Taxa de Parcelamento. Aqui em Taxa de Parcelamento, é legal a gente entender como essa taxa é aplicada. Se você escolher a opção Vendedor, é você que vai pagar as taxas da maquininha. Caso você escolha a opção Comprador, as taxas vão ser pagas por quem você vai cobrar. No caso, o Comprador. Aqui nós vamos deixar como Comprador. Depois, nós temos a opção de Bandeiras Negociadas. Aqui em Bandeiras Negociadas, nós podemos escolher demais bandeiras, que são todas as bandeiras por padrão que o PegBank aceita, ou a opção Dinners, que é uma opção por fora. A gente vai escolher demais bandeiras e vamos aplicar o filtro. E o plano de recebimento tem a ver com o plano, se é atual, na hora, ou para 14 dias. No meu caso, só aparece na hora, porque a minha conta está configurada para pagamentos na hora. Vamos aplicar o filtro mais uma vez. Feito isso, selecionando e personalizando estes itens, nós vamos até a opção em azul, que está escrito Simular. Clicando em Simular, nós temos a simulação completa e bem fácil de ser entendida. Aqui a gente vai clicar no número de parcelas, para a gente ver as taxas que são aplicadas em cada parcela, e também em uma vez, como está aparecendo agora. No meu caso, antes da gente selecionar o número de parcelas, caso eu queira receber R$100,00 líquidos, eu devo cobrar R$104,73 na maquininha. Isso é muito interessante, porque evita que você pegue a calculadora e se encha de contas e de simulações para fazer. Aqui o aplicativo te dá, de uma maneira simples e prática, o quanto você deve digitar na maquininha ou na hora da venda digitada online, para que você receba o valor que você desejou na simulação. Se eu mudar o número de parcelas, por exemplo, mudar para oito parcelas, aí eu tenho que cobrar os mesmos R$104,73. Por que o valor ficou igual? Porque na hora das taxas, eu escolhi que o comprador vai pagar as taxas, e não eu como vendedor. Então é muito tranquilo e muito prático de se mexer nessas opções. E aqui eu consigo ver também, no número de parcelas, o quanto o comprador irá pagar a mais dependendo do número de parcelas. Nesse caso, com R$100,00, eu consigo fazer a cobrança em até 18 vezes. E você está vendo que em 18 vezes, o parcelamento fica com R$42,83 de juros. Tudo muito simples e transparente para você poder mostrar para o seu cliente e se programar na hora das suas vendas ou cobranças. Voltando lá para a gente finalizar, aqui também aparece uma guia das taxas pagas por você e as taxas pagas pelo cliente. Quando a gente clica em taxas pagas por você, tem a taxa de intermediação, a fixa por transação, e o parcelamento do vendedor. E em taxas pagas pelo seu cliente, tem a taxa do parcelamento do comprador, a taxa do valor final para o comprador, que é o valor que você cobra, mais o valor total das taxas, e também a taxa na quantidade de vezes que você selecionou, no caso, oito vezes, e o total que fica modificado, nesse caso, de R$100,00 para R$121,84. Lembrando que você pode editar a simulação a qualquer momento lá no botão inferior. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo simples, rápido e prático de como simular suas vendas no app do PagBank. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.